Diga onde você vai, que eu vou barrendo Diga onde você vai, que eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Diga onde você vai, que eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Ó menino e eu sou seu fã Ó menino e eu sou seu fã Danço contigo até de manhã